Vamos ver agora um belo exemplo. Um radialista decidiu ajudar famílias carentes e há 24 anos ele entrega cestas básicas para deixar a ceia de Natal de muitas pessoas ainda mais farta com alegria. Vamos ver! Foi na rua Minas Gerais, bem no coração de Divinópolis, que o Papai Noel estilizado fez uma visita. Essas cestas não é o Sérgio Santiago que doa para vocês, são as empresas que me ajudam, que doam para a gente comprar e distribuir para vocês. A tradição do radialista Sérgio Santiago de entregar cestas básicas no Natal começou há 32 anos. Eu sou um locutor que tenho crédito de pedir para ajudar as pessoas como pessoas ajudaram a minha mãe a cuidar de 10 filhos. Então, cada vez que eu faço esse trabalho, eu agradeço a Deus por ter me dado chance de retornar aquilo que fizeram para nós quando a gente era pequeno. Hoje, mais de 200 famílias são assistidas pela campanha. A gente não tem nada em casa para comer, né? Ajuda demais, né? Ajuda muito. É só Deus para poder estar abençoando, né? Sou feliz por Sérgio dar nós. Presente de Natal de uma família para a outra. A família toda participando, os filhos aprendem a fazer esse trabalho, né? Com o pai e futuramente eles também podem fazer isso, né? Já que tem um filho também que é radialista, então futuramente vai passar de pai para os filhos, né? É, que bacana, né? Sérgio Santiago, parabéns, viu Sérgio? Acho que nós já mostramos já em anos anteriores aí essa boa ação do Sérgio, né? Agradecendo acima de tudo. É aquilo, o retorno que a gente tem, ele como profissional do rádio também tem o retorno da população, tem a credibilidade para poder pedir, para ajudar as outras pessoas. E quando nós temos a oportunidade de fazer isso, a gente tem que fazer. Parabéns, viu Sérgio? Que Deus o abençoe, que você continue fazendo isso todos os anos, tanto na sua profissão, tanto também aí nessas campanhas que são de suma importância, para que as pessoas tenham um Natal com mais tranquilidade, né? Acima de tudo. Legal demais da conta. E acima de tudo que esse espírito se espalhe, que as pessoas tenham mais amor no coração, porque nós estamos precisando e muito.